Agora um flagrante de acidente na cidade de Caratinga. Um motociclista ficou ferido depois de bater contra um carro. Olha a imagem. Foi lá embaixo? Aquela parte lá de baixo? Ah, foi ali, ó. Ah, ele par... Ah, mas aqui! Ele já escapou de bater nesse primeiro carro aqui, não é, Lamonier? Olha lá, volta a imagem, ó. Ah, eu vou te falar um negócio, viu? O caso aconteceu na rua Alberto Vieira Campos, cruzamento com a rua Coronel Antônio Salim, no bairro Dário Grossi, né? Ah, o vídeo aí. O vídeo mostra que o piloto, em cima de piloto, né? O condutor da moto foi arremessado ao chão, né? E aí, bota arremessado nisso, né? O corpo de bombeiros foi acionado e constatou que o motociclista de 27 anos teve ferimentos nos braços e nas pernas. Rapaz, eu já ia pensar aqui até coisa pior. Ó, ele foi levado ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Gente, olha a pancada em cheio! Olha! Olha a velocidade! Gente do céu! É, gente, não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. É, o carro continua o movimento lá, mas provavelmente para estacionar num lugar melhor. Será que ele saiu do local? A ocorrência não fala isso, né? É, não dá pra ver. Aí não vou julgar sem ver a imagem, né? É.